É por isso que eu queria apresentar para vocês o Nibu Obrigações. E à medida que você gera, por exemplo, lá um simples nacional. Presta atenção, galera. Ele é um simples nacional, um arquivo comum. Quando o Nibu Drive encontra ele, ele pega o arquivo e, como uma mágica, ele entra no arquivo, valida o conteúdo, renomeia, salva no local correto, envia para o cliente, confirma o recebimento, dá baixa nas obrigações, tudo isso automaticamente. Esse é o início do Nibu Obrigações. Muito obrigado.